Item 14, processo 48.54072-2012-63, recurso administrativo interposto pela Companhia Siderúrgica do Pará em face do AI 105-2012-SFF em decorrência de inadimplência dos pagamentos relativos à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica de competências dos anos de 2009 a 2012. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo trouxe na pauta na reunião passada e depois da leitura do relatório, quando a procuradoria se manifestou, embora o procurador tenha dito que não tinha qualquer ilegalidade, ele argumentou que talvez a dosimetria aplicada tivesse sido exagerada. Reanalisei o caso e trouxe aqui de volta a multa aplicada, está no item 3, é de 11.546 reais, e a infração é não um recolhimento da taxa de fiscalização durante um bom tempo. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria quer se manifestar? Procuradoria, reitero o parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso em radão da intempestividade. Porque, de fato, o recurso é intempestivo e, na vez passada, o meu voto era só de chegar intempestivo, portanto não merece conhecimento. Mas, em função das alegações da Procuradoria contra a dosimetria, eu ampliei um pouco a análise que passa a partir do item 9. A recorrente questiona o valor da inflação, pois alega que a capacidade instalada da UTS se encontra reduzida a valor menor que a metade, devido à quebra da unidade geradora e limitações da caldeira. Além disso, aponta dificuldades econômicas financeiras decorrendo da crise econômica mundial iniciada em 2008 para justificar a inadimplência e requerer o cancelamento da penalidade aplicada. Em relação à capacidade instalada, a SFF utilizou os dados de autorização vigente, que é a Resolução 214-2005. Caso a autorizada não possua capacidade instalada ou autorizada disponível, a SFG e a SCG deveriam ter sido informadas, no sentido que fossem efetuadas as adequações na autorização. Antes dessa regularização, a ANEL não poderia considerar outro valor de capacidade instalada. Segundo a Procuradoria, as flutuações de mercado causadas pela alteração das condições econômicas são um risco ordinário de qualquer empresa e não podem ser consideradas como um fato extraordinário e não gerenciável. Por outro lado, apesar de ter considerado legal a lavatura da IA, a Procuradoria recomendou a revisão dos critérios adotados para dosar a penalidade da multa, tendo em vista que a abrangência, gravidade e vantagem aferida não foram satisfatoriamente caracterizados. Nesse sentido, entendo que a abrangência da inflação foi bem caracterizada, tendo em vista que durante 41 meses verificou o sinal de implência em 36, conforme indicado no relatório de fiscalização, que está na folha 4 a 8. Em relação à gravidade, entendo que o não pagamento da taxa de fiscalização é uma infração grave, pois a taxa foi defendida em lei e é devida por todos os agentes do setor, sendo não isonômico tratado de forma diferenciada recorrente. A demais, o montante atual, naquela época, devido, pouco mais de R$ 27 mil, é muito pequeno em relação ao valor estimado de energia anual produzido pela usina, que é pouco mais de R$ 9 milhões e R$ 200 milhões. Quanto à vantagem aferida, a recorrente pode ter se utilizado do valor devido para outros fins e, portanto, obteve benefício com o não pagamento, embora o valor seja relativamente pequeno. Se não é pago para uma coisa e não é jogado fora, é porque é utilizado para outra. Dessa forma, entendo que está suprida a necessidade de caracterização dos critérios que dosaram a penalidade e voto por manter a multa aplicada. Diante do exposto do que conta do processo registrado, voto por não conhecer o recurso polímpico tempestil. Aqui está faltando o termo normal, que é mantendo a multa de R$ 11 mil... Está lá no relatório, tem que adequar aqui o voto. R$ 11.546,56, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. O dispositivo de voto não está com a redação normal. É o voto. Em discussão... Voto com o relator. Em votação... Perdão, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Companhia Siderúrgica do Pará, COSIPAR, por intempestivo, contra o alto de infração número 105-2012-SFF, lavrada em decorrência da inadimplência dos pagamentos relativa à taxa de descolidação de serviços de energia elétrica. Multa essa no valor de R$ 11.546,56. Próximo item. Próximo item. Obrigado.